Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 25 de setembro e é muito bom estar aqui com você no nosso projeto diário espiritual da fé, acompanhando os conselhos bons do livro Pequenas Doses de Fé. Que a nossa fé possa crescer e que nós possamos, com estes bons conselhos, estar cada vez mais unidos à vontade do Senhor, sendo iluminados, sendo obedientes ao Espírito Santo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quinto item. Exercite a disciplina consigo mesmo. É muito importante um líder ter autodisciplina, visto que, se não consegue dirigir a si mesmo, não conseguirá dirigir uma comunidade ou qualquer grupo de pessoas. Para você ser um bom líder de um grupo de pessoas, de uma comunidade, de uma família, dos seus alunos, dos seus catequizandos, seja lá a situação em que for, né? Você primeiro precisa ser um bom líder de si mesmo. Olhar para você mesmo, olhar para dentro de você e pensar, Eu preciso dominar as minhas paixões, os meus egoísmos, eu preciso ter disciplina. Quem não tem disciplina consigo mesmo, dificilmente será um bom líder. É preciso que você tenha, né, aquela disciplina de dizer, eu vou acordar cedo todos os dias, vou praticar uma atividade física, vou cuidar da minha saúde, vou ser um bom exemplo. É dar um bom exemplo, né? As outras pessoas vão se sentir seguras em seguir a sua liderança, porque elas estão vendo que você é disciplinado, que você é disciplinada, que você realmente tem valores e que você busca esses valores em primeiro lugar para a sua própria vida. Você mesmo quer ser uma pessoa melhor e também ajudar outras pessoas a serem melhores. Então, meu amado e minha amada, fiquemos com este bom conselho deste livro. Sejamos disciplinados, não apenas nas coisas práticas da nossa vida, do dia a dia, que é importantíssimo, né? Mas também na nossa vida espiritual. Não deixe de lado o seu momento com o Senhor, a sua oração diária, a sua conversa com Deus, os sacramentos, né? Que também na sua vida espiritual você tem esta disciplina. Assim, com certeza, sendo disciplinados, seremos bons líderes. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você, que veio aqui hoje rezar com a gente, acompanhar com a gente este projeto, Diário Espiritual da Fé. Peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo, que você compartilhe. Assim outras pessoas conhecerão este canal. E que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Amém.